Pode começar, Adna. Ela não está. Espera um segundo. Pode começar? Sim, pode. Boa tarde a todas e todos. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-venidos, bem-venidas. Eu sou a Edna e estou aqui para perguntar o que vocês acharam da abertura do colóquio. Espero que tenham gostado. Foi uma abertura emocionante, uma manhã muito emocionante ao décimo colóquio de filosofia e educação. O que pode uma educação filosófica afirmar, inventar, reexistir? Foi uma manhã emocionante, o coração bateu muito forte e vai continuar batendo, tenho certeza que sim, com a companhia da nossa querida professora Adriana Fresqué, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a oficina Os Óculos do Vovô. que organizou, inspirada num filme homônimo, bem curtinho, de cerca de quatro minutos, e muito interessante, que traz uma novidade. Qual seria essa novidade? Eu vou começar perguntando para vocês. Você foi uma criança traquinas? Lembra qual foi a sua última travessura? A sua primeira traquinagem? O que os adultos diziam? Ralhavam, ficavam zangados, sorriam. Aqui no Brasil, uma criança traquinas também é chamada de criança levada, de criança arteira. Será que a traquinagem é uma arte? Uma arte da infância? E será que, quando ficamos adultos, deixamos de ser traquinas? De ser arteiros? Ou não? Nessa tarde, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vamos nos aventurar, tentar estar juntos aqui na companhia da Adriana para inventar um tempo traquinas. Com o cinema, com a oficina, os óculos do vovô. Desejo a todas e todos uma linda experiência e uma linda tarde. Um abraço bem apertado. Muito obrigada, Edna, e boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa oficina chamada Os Óculos do Vô. Se não se desenvolver sozinha, dado o número de participantes, ampliamos a equipe, fizemos uma turma, com a professora Aline Monteiro, a cineasta Cintia Lange e Leonardo César Moraes e Pedro Cupolillo, que são golsistas do seu grupo. Então, vou começar rapidamente, contando um pouco que este filme de Francisco Santos, de 1913, foi produzido na cidade de Pelotas e que esta vai ser uma oficina por uma parte síncrona, já que vamos fazer todos juntos um exercício de ver, um exercício de ver filmes que pode ser reproducido na escola, em um cineclube, em uma experiência mais pedagógica com cinema, e tem uma parte assíncrona na produção do exercício audiovisual para que resulte em um pequeno curta. Então, primeiro que nada, quero falar acerca dos motivos da escolha deste filme, que são quatro, basicamente. O principal é pela relação que ele tem com a infância, por ter uma criança e por ser um filme criança. Ele faz parte do que poderíamos dizer, algo assim como a infância do cinema brasileiro, segundo o André Brasil, pesquisador da UFMG, seguir esse caminho nos permitiria esboçar uma política de linguagem cinematográfica, atenta a essa capacidade que ela tem de se reinventar constantemente. Então, se aqui a infância seria aquele domínio em que o cinema reencontra as outras formas artísticas e em que sua linguagem é pura potência, algo assim como um balbucio, um esboço, ou como um brinquedo desmontado. Dessa maneira, não se trata de uma noção cronológica, a infância também não é aquilo de que se alimenta a nostalgia e aponta para aquela essência do cinema perdida, senão que a infância está associada aqui ao que resta como fundo de toda a imagem, um vacio que habita a imagem, algo assim como uma incompletude, como algo que parece tanto com a infância. Aquilo que em meio a tantos clichês nos permite fazer uma experiência sensível do mundo e ver-lo de novo e novamente com sólhos ingênuos ou não tão ingênuos de criança. Nesse sentido, estabelece um mistério. Feita a imagem, algo permanece por ser feito e vista a imagem, algo permanece por ser visto. O segundo motivo da escolha deste filme é pelo gesto. Escolher um filme de ficção mais antigo conservado da cinematografia brasileira é uma aposta em pensar a escola como um dos espaços privilegiados de exibição da memória audiovisual de um país. Dar a ver este tipo de filmes em sala de aula configura um pequeno gesto de preservação do patrimônio audiovisual brasileiro, porém muito potente pela renovação e reinvenção coletiva do seu sentido. O terceiro motivo da escolha deste filme tem a ver com a vanguarda, introduzir uma criança traquina na imagem. Segundo Inês Dussel, será nos anos 30, 1930, alguma coisa, que teremos as primeiras imagens de crianças burlando a figura de autoridade, como, por exemplo, em Emílio e os Detectives, filmado na República de Weimar, na Alemanha, por Gerard Lamprecht, em 1931, ou Cero de Conduta, por Jean Vigo, na França, em 1933. Os óculos do vovô antecipam esta marca de resistência infantil à autoridade no cinema europeu. E o quarto e último, e talvez o principal motivo para trazer este filme, é porque ele traz implícito o conceito de desobediência. E, segundo Frederic Gros, negar-se a obedecer as ordens de um superior incompetente ou as leis injustas resistir ao professor ou ao padre ou policial quando abusam do poder é um gesto de inteligência e de sensibilidade, digamos assim. No seu livro Desobedecer, ele faz uma reflexão sobre um tipo de desobediência que exige esforço, que provoca o questionamento das hierarquias, mas também dos hábitos, do conforto, da resignação para defender o que ele chama de democracia crítica. E, assim, esse gesto vem à cola de uma pergunta, que é por que obedecer? A obediência busca estabelecer sem limites o domínio público, mas cria principalmente a cegueira e a aceitação do mundo, do medo e da desordem em julgamento. Então, nós, acredito que nós podemos inspirar-nos em algumas figuras da história da humanidade que foram profundamente desobedientes, como Antígona, Copérnico, Antônio Conselheiro, Joana Dark, Mahatma Gandhi, Marielle Franco, Martin Luther King, Rosa Parks, Paulo Freire, Joana Suboff, entre tantos outros, e nós podíamos perguntar o que será que houve na infância deles que os levou a desviar da força do caminho, né? Obedecer tem sido ao longo do tempo aceitar a guerra, aceitar a pobreza, a fome, a estupidez que assola no mundo e esse capitalismo desenfreado que produz vítimas humanas para constituir uma elite rica e manter a desigualdade. Então, nós agora, neste trabalho, queremos fazer um exercício muito mais simples, né? Muito simples. Vou deixar agora a apresentação com Aline Monteiro, que vai nos apresentar a cineasta que fez um filme pelo centenário dos óculos do vovô em 2013, que é Cinti Lange. Então, Aline vai apresentar a Cintia, depois vai falar um pouco desse filme, sobre o filme e depois começamos, de fato, com a parte mais prática da oficina. Obrigada, Aline. Olá a todo mundo, boa tarde. Então, esse filme é, acho que, um presente, oportunidade de poder trabalhar com um filme tão antigo, assim, Os Óculos do Vovô é o filme de ficção mais antigo que a gente tem, restaurado e referente no Brasil. e a Cintia Lange fez um meio documentário, meio ficção, em cima do filme, no centenário do filme, em 2013, que é curioso, assim, porque conta das dúvidas e dos mistérios e das lacunas desse filme, porque você tem uma referência de cumprimento, inicialmente, que o filme teria 15 minutos, 10 minutos, e você tem 4 minutos, né? Mas eu encontrei, pesquisando, para estar aqui com vocês, um artigo de 2019, que a gente até vai disponibilizar para vocês, que é feito em cima de um trabalho de uma historiadora, assim, né? Rita Galvão, que fez um trabalho grande em cima desse filme, pegando todos os fragmentos que ela encontrou em vários locais, na Cinemateca, na Embra Filmes, e ela foi fazendo um estudo minucioso dos planos, dos cortes do filme, e, em tese, se diz que aquilo que nomeia, que está na sinopse do filme, é a parte perdida e é onde a nossa imaginação precisa trabalhar com o filme. Mas, mais importante, é contar um pouco a história, assim, do Francisco Santos, que é um imigrante português que trabalhava com teatro e se muda, assim, para Pelotas, se apaixona por Pelotas e começa todo um trabalho de filmagem, assim, da cidade, apaixonado pela cidade, e um homem, assim, de visão, tanto do momento que Pelotas vivia naquele momento de bonança financeira, em que enriqueceu com as carnes de charque no século XIX, e queria mostrar que era também uma cidade de vanguarda grande como as outras capitais, sobretudo o Rio de Janeiro, que era capital naquele momento, então, que era uma cidade grande civilizada, e o trabalho cultural, e o registro da riqueza da elite da cidade também, assim, queria se mostrar e se dar a ver, né? E o Francisco Santos, ele faz um trabalho já, assim, muito interessante nessas montagens do filme, na forma como ele mostra a cidade, pega os ângulos da cidade, o filme é filmado em três espaços diferentes, e os cortes dão a impressão que é um único espaço, aquilo que aparece escrito não necessariamente faz a continuidade explicativa do filme, mas, assim, traz mais os diálogos, é o próprio corte, as cenas de vazio, assim, que aparecem indicando que alguém vai chegar e que dá o fluxo e a movimentação do filme, então, ele, na verdade, ele monta, né, essa fábrica de filmes, assim, Guarani, né, que dura por volta de dois anos, assim, né, mas ele foi um grande empreendedor cultural, assim, né, e continuou depois com companhia de teatro, comprou teatros na cidade, assim, né, investiu, assim, num movimento grande de outros centros culturais e urbanos, então, ele foi um personagem interessante da cultura de Pelotas e que teve esse movimento da fábrica de filmes, né, Guarani, um pioneiro, assim, mesmo, em todos os sentidos de produtor cultural, de entender que o cinema já é um negócio, então, ele monta uma fábrica e ele distribui os filmes, ele faz documentários, né, ele vai e viaja para filmar um incidente jornalístico de um marido violento em Bagé, volta de trem, fecha o vagão todo e aí revela o filme durante o vagão escuro, então, já chega de volta à cidade com o filme pronto para, já com um certo jornalismo, assim, né, assim, quase no tempo real que era possível naquele momento, então, nesses quatro minutos desse filme tem uma história grande, assim, né, não só do cinema, desses pioneiros da cidade, né, de Pelotas e das estratégias narrativas do cinema naquele momento. Eu recomendo ler o artigo do Eduardo Moretti, que é bem interessante e a Cíntia já está aí, Adri, para falar do filme. Então, a Cíntia pode falar e falar do filme dela, que é As Memórias do Vovô, assim, né, que comemorou os 100 anos desse fragmento e que é ótimo também estar disponibilizada para vocês, só ela para falar muito melhor do que eu e do que ela fez, né? Então, Cíntia, por favor, boa tarde a todos. Lembrando que a Cíntia, além de cineasta, é professora de cinema na Federal de Pelotas, né, na Universidade Federal de Pelotas. Isso. Eu nem me apresentei, né, não sei se a Adri falou que eu sou professora da FRJ também, de psicologia e educação. Eu cheguei já correndo, falando. Prazer, gente. Alô, Alô, estão me ouvindo? Estamos. Então tá, boa tarde a todas e todos. Adorei esse convite. Estou ouvindo uma galera aí, alguns que eu conheço. Um beijo a todos. Eu sou Cíntia, a Adri já me apresentou rapidinho. Eu sou realizadora de cinema e professora de cinema aqui em Pelotas, bem na cidade, onde o Francisco Santos escolheu morar quando veio pro Brasil, né? E aí, então, eu vou falar rapidinho desse filme que eu fiz, né, que foi feito cem anos depois dos óculos do vovô. E aí, só pra dar um contexto geral, agradecer a Adri pelo convite, né? A gente tem uma parceria aí, é muito legal que a gente possa uns ajudar os outros, eu acho, né, mais ainda nessa época. E é a facilidade que a pandemia nos traz de poder estar aqui falando com vocês que eu acho que a maioria de vocês deve ser do Rio ou de outros estados do Brasil. E, então, tá, o que aconteceu foi o seguinte, né, vocês já devem ter ouvido falar aí, eu vi que a Aline já estava apresentando bastante sobre a figura do Francisco Santos, né, não sei se ela falou desse livrinho, mas é uma das poucas coisas que existem, assim, em termos de teoria sobre o Francisco Santos, é um livrinho chamado Francisco Santos, pioneiro do cinema no Brasil. E o filme dele, Os Óculos do Vovô, é considerado o mais antigo que a gente tem em registro, tá, eu gosto sempre de salientar isso, não sei se a Aline já salientou, a Adri com certeza vai salientar, mas não é o mais antigo feito no Brasil, é o mais antigo de ficção que a gente tem em registro, tá, e aí isso é na cidade de Pelotas, né, no interior do Rio Grande do Sul, isso nos orgulha muito aqui na cidade. Aí, o que aconteceu? No ano de 2012, ou seja, 99 anos depois da realização, que o filme foi feito em 1913, então, no ano de 2012, num festival aqui da cidade, a gente resolveu abrir o festival de cinema aqui de Pelotas, que se chamava Festival Manuel Padeiro, porque em Pelotas é uma cidade que tem uma comunidade negra muito grande, né, Manuel Padeiro é um líder quilombola aqui da região, e aí nesse festival ia passar os óculos do vovô, e aí eu aproveitei esse momento, eu sabia que em breve nós faríamos o centenário do filme, aproveitei que nós estávamos em Pelotas, que esse festival acontece no Teatro Guarani, que é um teatro também construído pelo Francisco Santos, Guarani era o nome da fábrica de filmes e também do teatro, a Aline estava falando sobre isso, e aí eu pensei assim, pô, nós estamos aí, quase 100 anos depois, na cidade de Pelotas, no Teatro Guarani, que foi que ele construiu, vamos exibir o filme e vamos fazer alguma coisa com isso, então a ideia foi meio assim na urgência de realizar um documentário sobre isso. Só para falar para vocês, para quem aí que está aí se achando, eu nem conhecia os óculos do vovô, gente, em Pelotas ninguém conhece, então a urgência do filme também se devia a isso, porque em Pelotas muitos poucos conheciam o Francisco Santos e muito menos os óculos do vovô, então eu acho que se a gente puder dividir, se existe divisões aí no cinema, o cinema como estética, experimento de linguagem e o cinema como memória e outras mil coisas que o cinema é, mas então eu faço esse filme em 2012, lanço em 2013, exatamente no centenário, mais como memória do que como uma questão de experimentação de linguagem ou de um cinema autoral, era um cinema quase assim, alguém tem que fazer isso e aí, como eu estava com a bola na mão, eu tinha estudantes para me ajudar, o festival era realizado em parceria com a universidade onde eu dou aula, então foi isso, então o filme foi feito com uma equipe quase zero, eu faço quase tudo no filme, eu fiz câmera, que não é a área que eu trabalho, eu montei o filme, essa é a área que eu trabalho, eu dirigi, então eu fiz tudo assim, mais para ter essa história, então é um filme muito simples, vocês vão ver, focado em entrevistas, com pessoas que tinham o mínimo conhecimento sobre o assunto, tanto que eu começo o filme brincando assim, para ver o que as pessoas sabem e o que não sabem sobre o filme, porque essa coisa do desconhecimento da história é muito forte, o Brasil, em termos de história do cinema, é muito capenga, e o cinema no Brasil sempre foi considerado a produção e nunca a exibição, então pouco se sabe como circulou esse filme, tanto que se perdeu o filme e ele foi ser encontrado na década de 70 em situações bizarras que não veio ao caso aqui, que eu acho que talvez a Adri vá falar também, mas então esse descaso com o cinema brasileiro é bem marcante, mas então tá, em 2012 eu realizo esse filme de uma forma extremamente experimental, eu com alguns estudantes ajudando na equipe e a gente faz isso, entrevista pessoas, alguns estudiosos da cidade, um crítico de cinema, um professor da universidade que pesquisa a história da cidade, alguns professores do curso de cinema, e aí a gente tenta costurar o que sobrou pra contar um pouquinho dessa história, eu refiz algumas cenas com uma licença poética, como se eu estivesse refazendo uma cena que segundo a lenda não existiu, que é a cena real do menino pintando os óculos do vovô, por isso que o vovô acredita que tá cego, não sei se eu tô dando spoiler aí na aula da Adri, desculpa. Mas você não existe no filme, foi? Temada, que eu estou aqui no chat tentando traduzir pra você que tem gente do Equador, tem gente do Chile, tem gente da Argentina. Nossa! Isso não foi dito e eu falo rápido pra caramba. Então se puder só dar um slow motion. Só fala um pouquinho mais devagar. desculpa! Tu te traduziu? Claro! Desculpa, pessoal, eu não sabia dessa informação, isso é muito importante, porque eu falo muito rápido. Aqui a gente mora muito perto do Uruguai, e a proximidade com o Uruguai faz com que a gente fale mais rápido ainda. então tá aí, então o filme ele é feito de depoimentos, entrevistas com pessoas que sabiam alguma coisa e de algumas cenas que eu, algumas cenas do próprio filme, dos óculos do vovô, imagens de arquivo, esse filme tá no YouTube, né, o filme de recuperado tá no YouTube, que é os óculos do vovô, e aí eu também recriei algumas coisas com uma licença poética e aí brinquei de refazer a cena em que o netinho, o neto, pintaria os óculos do avô de preto, né, então essa foi uma cena totalmente ficcional que a gente criou para o documentário. E aí tá, o filme tem, acho que, quase 16 a 20 minutos e é um filme que foi feito assim, pra gente contar essa história, que é pouquíssimo divulgada, né, desse filme que foi um resgate. E como a Aline tava falando, a gente tem três locações no filme, são três locações diferentes, que o Francisco Santos, ele era tão pioneiro, não só pioneiro na questão de enxergar o cinema como indústria, de se tornar um distribuidor além de um realizador, como a Aline falou, mas ele era um pioneiro na inovação da linguagem, no entendimento do cinema, porque ele cria uma geografia nesse filme, né, em que a gente pensa que quando ele tá na casa dele e sai aquilo por um jardim, aquilo seria o jardim da sua própria casa. E a gente tem, então, a informação de que não, aquilo é um parque da cidade de Pelotas, muito distante da casa, né, então o que se tem ainda hoje, né, e aparece no filme que eu fiz no documentário, o que se tem ainda hoje é o casarão onde foi, onde foi, onde ele morava e onde ele fez a fábrica, né, onde era, e onde é o cenário da casa interna do filme, isso ainda tem até hoje, esse casarão no mesmo lugar. O parque já não existe mais e a outra, uma fachada de uma rua que aparece no filme também nunca se descobriu ao certo onde seria, então a gente acredita que aquela casa já não exista mais. E aí eu acho que é isso, assim, não sei se quer que eu repita alguma coisa, agora eu fiquei até sem graça de tão rápido que eu falei, não sei se as pessoas conseguiram compreender e nem me preparei para tentar implementar um portunhol aqui, porque poderia ser bem uma gata. Acho que não, não sei, podemos até deixar... Eu só queria completar uma coisinha, Gris, Cíntia, que nesse artigo que eu estava lendo, 1912, era centenário de Pelotas, e aí, por isso também falam que ele vai fazer esse filme como parte de uma oportunidade dessas comemorações e dessa vontade que Pelotas tinha de mostrar para o mundo a sua arquitetura, seus parques, as coisas, os itens de riqueza da alta sociedade de Pelotas. Então, ele faz um filme que é praticamente comemorativo e você faz um filme comemorativo duplamente, 100 anos depois. 100 anos depois. Na época, Pelotas era uma cidade importantíssima aqui do estado, bastante rica por conta das charqueadas, por conta de uma história triste, baseada em escravidão também, mas foi uma cidade de muito glamour que ainda está hoje presente nos casarões e na arquitetura e a gente tenta fazer uma outra coisa, uma cultura lá do B mostrando outras coisas também. Não sei o que mais, Adri, acho que era isso, era para dar um valor. Muitíssimo obrigada, pode voltar para a sua aula. Nós roubamos a Cíntia da preparação de sua aula que daqui a pouco. Valeu, gente, não sei se vocês têm alguma pergunta, se nós continuamos com a oficina, a ver se alguém se manifesta. Eu só vou contar um caos antes de eu ir embora, muito curto. Esse filme, eu pus selecionada com ele no Festival de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. e quando eu estava, fui ao festival, eu fui apresentar o filme, a gente sobe no palco em Gramado para apresentar o filme. Quando eu desço, depois de falar do que é o filme, um cara que faz cinema em Porto Alegre, que eu conheço, me chama e fala assim, eu sou bisneto do Francisco Santos e não sabia desse filme e que bom, muito obrigada. E esse livro aqui, o livro que eu uso no filme, tem uma dedicatória para alguém da família e estava num sebo. Então, a própria família do Francisco Santos não dá bola para a história e botou o livro dedicado do filho do Francisco Santos para um primo desse cara que eu encontrei. Então, a história é assim mesmo, não há um respeito à história no cinema brasileiro. Boa oficina para vocês, foi um prazer rever a Marta, o Glauber, a Adri queridíssima. Boa aula! Valeu! Muitíssimo obrigada, Cíntia. De nada, estamos juntos. Depois vamos dar a ver o que sai desse trabalho. Beijão! Beijão, legal! Então, depois disso, a gente vai fazer um exercício de ver, vamos fazer a parte síncrona da oficina todos juntos, que é um exercício que tem dupla inspiração. Primeiro vamos ver o filme, depois vamos rever o filme, mas somente um fragmento do filme e vamos ver outra vez, que chamamos de transver, esse mesmo fragmento. desse trabalho. Como? bom, a ideia é ver três vezes, prestando muita atenção, inspirados na poesia de Manuel de Barros, que ele fala que o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê, e que é preciso transver o mundo. Por outro lado, Allan Bergala, que é uma referência nossa de cinema na educação, ele sempre fala de tentar com os estudantes ou nos cursos de formação de professores, evitar as análises críticas do filme, partir mais para uma análise criativa do filme, ou seja, olhar para as imagens, ativando nossa imaginação e sempre revendo, porque na primeira vez a gente tem uma visão mais espontânea, na segunda vez a gente vê, comparando com a primeira, tudo aquilo que não viu, na primeira vez, e na terceira vez a gente vê, tentando imaginar outras opções para esse plano que a gente vai separar, a gente vai separar um fragmento, então tentando ver, mas já imaginando como se nós mesmos fôssemos o diretor, como se nós fôssemos Francisco Santos, que outras opções poderíamos fazer para esse fragmento, pensando sobretudo na câmera, onde colocaríamos a câmera, o que luz, o que cor, etc. Este é um filme preto e branco, mas então o convite agora é de um exercício de ver, um exercício que pode ser feito com qualquer filme, em qualquer espaço, em um cineclube, onde for, sempre para rever e transver é muito complicado fazê-lo com um filme inteiro, então eu sempre vou escolher um pequeno fragmento, pode ser o início, pode ser alguma parte que queremos especialmente, e na terceira vez rever esse fragmento outra vez. Então, se todos concordam, eu vou compartilhar minha tela e vamos começar com a oficina, ok? 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 Muito bom. Então agora vamos partir para o exercício de ver, rever e transver, mas apenas com um fragmento que eu cortei desse filme e que está na pasta que eu vou mandar daqui a pouquinho o link de um drive para todo mundo ter todo esse material e o material para a produção. Então, como nós gostamos muito de trabalhar com essa pedagogia do fragmento do filme, eu vou convidar agora para ver essa primeira vez esse fragmento que já não é a primeira é a segunda mas prestar bastante atenção são 40 segundos apenas. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A minha pergunta agora não é o que sentiram, não é o que pensaram, é o que vocês viram. É muito interessante levar a atenção para as imagens quando a gente dá a ver algum filme e perguntar o que vocês viram, simplesmente, o que cada um viu, por efeito, vai levar a pensamento, vai levar a sentimentos, mas é muito importante centrar a atenção na cena, a ver o que se viu. Então, se alguém quiser colocar algo que viu nesse fragmento... Algum voluntário, professor, professora, em espanhol, em português... Está dando para ouvir? Está ficando mudo. Eu acho que uma coisa que dá para observar é que o menino, ele derrubou por acidente, né? Ele estava curioso, fuçando nas coisas, tentando descobrir alguma coisa, e aí aconteceu o acidente de derrubar o rato. Boa tarde, desde a Argentina. Também me chamou a atenção as sonrisas e o jogar, né? Neste fragmento, a relação com a mãe, o jogo e as risas do menino. Eu acho que a terceira vez de ver o som, eu percebi que é uma máquina de coser. E o menino está curioso entre as coisas que a mãe faz a mãe. Exatamente. O que mais? Ah, tem umas postagens no chat, quer que leia? Ah, está. Vou deixar só quem fala. Rizos de criança, uma relação materna bastante natural, o menino riu muito. Eu vou fazer o seguinte. Vamos interromper esta primeira vez. que vocês, quando estem com os meninos ou em um curso, abram ao máximo a participação. Nós temos uma hora e ainda temos que explicar várias coisas da produção. mas a contribuição do ponto de vista, ou seja, uma das grandes contribuições do cinema para a educação é sair de um ponto de vista universal, ou seja, estou falando em espanhol. Bom, sair um pouco do ponto de vista universal, né? Pensar que o cinema, como o mundo, pode ter múltiplos pontos de vista, que não é só o que eu tenho, é uma das grandes potências pedagógicas do cinema. Então, agora eu vou voltar a ver esses 40 segundos e eu vou pedir muita atenção para ver o que vocês não viram antes. Então, vamos fazer completa as três vezes, mesmo que não consigamos, opa, mesmo que não consigamos todas as vezes, colocar, fazer a aposta comum de todos os depoimentos. Então, vamos lá. Então, agora, alguém percebeu algo que não tinha percebido na primeira vez? Eu posso? Posso falar? Oi, perdão. Pode falar, Glaube, depois eu falo. Tá bom, obrigada. Eu estou aqui me controlando, mas eu vou falar. Já que o exercício é para a gente pensar e se colocar no momento da criação... Na terceira volta, agora é só memória. O que você falou agora que não viu antes? A terceira vez que a gente vai pedir para criar. Então, se vai falar sobre isso, você guarda para a próxima. Tá, então deixa para a próxima. Eu observei que tinha um objeto no chão, que cai no chão, que antes eu não tinha visto. Dessa vez eu vi que caiu uma coisa no chão, a mãe passa, eu nem sei se... Não deu para entender se ela olha ou não para aquilo, mas tem uma coisa que corre no chão. Então, não sei também... Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Eunice, falo aqui de Fortaleza, Ceará, e eu vi já na segunda vez, eu vi um cachorrinho que corre com ele lá, rumo para onde ele vai encontrar o avô. Eu não sei se esse cachorrinho já estava lá antes, mas eu vi esse cachorrinho agora. Eu nunca vi, vou prestar atenção. Muito bom. Então, assim, é muito interessante quanta... A mamãe eu persigo, eu boto aqui... Posso fazer uma apreciação? Posso? Eu achei muito curioso. Para já, os intertítulos, no início, já dão um indício do que se vai passar. Essa é a função dos intertítulos. Depois, há, entra mãe que se zanga e, portanto, tem uma postura diametralmente oposta ao brincar, ao divertir-se da criança, ao correr e todo aquele movimento que começa na máquina da costura, não é? Aquele circular, aquele entrar e sair de portas, também circular. Aquela reentrada e depois, na segunda vez, reentrada no jardim, também ela própria, enfim, animada e quase como a mimetizar esse círculo, se é possível dizer assim. Tudo isso é muito interessante. E também é muito interessante que a banda sonora, aí eu falo um bocadinho depressa, a banda sonora, ela própria também parece ajudar a criança na diversão e tem esse papel também de ser uma espécie de legendagem sonora e, portanto, eu acho muito interessante esta desmontagem e, de facto, eu também não tinha percebido, da primeira vez, deste contraste, mas de movimentos que são cúmplices, não é? Das cenas que se vão gravando e de planos que se vão também mostrando. Maravilha. Muito obrigada, Elza. Então, agora nós veríamos uma terceira vez já para imaginar outras opções para um dos planos. Eu perguntaria para vocês quantos cortes vocês veem no fragmento que a gente mostrou e aí já vocês viriam com uma proposta de alteração de um plano, filmando de mais longe, mais alto, mais rápido, com mais luz, com menos luz. Essa terceira parte é muito criativa, é muito imaginativa, né? Mas eu acho que como são 15h43, eu estou um pouco preocupada com a quantidade de coisas que eu quero deixar disponível. Então, eu diria para o Glauber, que já estava com o exercício pronto, se você quiser comentar, Glauber, esse terceiro transfer. É, na verdade, acho que o meu... Ela coloca isso para mim, a coisa do transfer, quase como que uma ironia, porque para mim me interessa bastante o transescutar. Porque, na verdade, gente, como exercício é para a gente começar a pensar, né? Se colocar no lugar de quem fez o filme, e aí a gente tem que considerar aspectos históricos, aspectos de criação na época em que ele foi feito. Considerando que ele é de 1913, 1912, 1913, eu tenho impressão aqui com os meus alfarrábios que essa recursada, esse monte de recursos sonoros, será que já estava posta, já existia? Esses sorrisos que são colocados, né? O que aparecem para a gente, sonoramente, já estavam postos lá na criação? Com certeza não, Glauber. Isso é uma montagem posterior. Claro, não era cinema mudo, lógico. Mas a ideia que eu queria, e eu acho que vamos ter que fazer, porque senão não funciona, é ver mais uma vez e contar os planos, os cortes que tem esse fragmento, e alguém, pelo menos uma pessoa, propor uma alternativa a um dos fragmentos. Então vamos compartilhar mesmo. E vamos lá, outra vez. Última vez. E aí Então, alguém se candidata? Se candidata a fazer uma proposta de alteração do filme? Lembremos que Godard dizia que o filme era o definitivo por acaso. E esse é um exercício que desafia essa máxima, né? Não vai ter nada de definitivo esse filme. A gente vai alterar um pedaço do filme com nossa imaginação. Eu sugiro, posso sugerir uma coisa? Pode. Que a criança, em vez de ser ela corrida pelo adulto, que ela corra o adulto. Que o adulto esteja correndo e a criança atrás dela. Mas para os três, para o tempo todo. O tempo todo, os três planos que estão dentro dessa sequência. Da que vimos agora, sim. Boa. Eu queria falar também. Posso falar? E Mônica? Então, eu queria dizer da câmera. Eu acho muito mais interessante a primeira câmera. Porque ela parece espiar a criança. Então, eu, se eu fosse refazer o filme, né? Nessa sua proposta criativa. Eu gostaria que a câmera espiasse a mãe que espia a criança. E que fosse desse jeito. Que fosse mais nessa sensação de espiar. Que vem no começo para mim. E depois ela se perde. Maravilha. Muito boa. Essa câmera que espia, a gente chama de câmera subjetiva. É muito bonita essa ideia de espionar, né? Giovanna, você também queria falar? Sim, que no segundo exercício, é que eu descobri a máquina de escrever. A máquina de costurar. A máquina de costurar que ele se embola lá, né? Então, assim, a primeira câmera, o ângulo, o enquadramento, me dá muito o sofá branco. Ele fica muito dentro do quadro, enquanto sofá. E os objetos que ele interage nem tanto. Então, eu aproximaria mais essa câmera dos objetos que ele vai trabalhar. E no outro quadro, quando ele privilegia o espaço que os dois correm, as entradas, colocando essa câmera dentro daquela escuridão, para ver o garoto correndo na chegada ali. Maravilha. E assim, pela frente, a gente pode ter várias, várias outras invenções. É um trabalho muito rico, porque pode participar crianças de 3, 4 anos, até nossos avós, no setor geriátrico do hospital, se amarram analisando criativamente os filmes. Então, agora, vamos virar a página, porque a gente vai passar para compartilhar nosso... Adriana, mandei uma aqui no chat que eu achei legal. Que a mãe antecipaça a criança antes de ela descer a escada e a surpreendesse. Esse ia ser bom, mas a criança desce e dá de cara com a mãe lá embaixo. Acho que todos nós ficaríamos surpresos também, né? Foi a Márcia e a Mello que colocaram. Tem várias sugestões aqui no chat, mas a gente nem tem como ver tudo por causa do tempo. Vamos lá. Ah, se você puder copiar esse chat... Já estou fazendo. É, a gente coloca também no driver. Eu acabo de postar no chat o driver ao qual estão todos convidados para entrar. Eu vou compartilhar a tela, mas todos vocês podem entrar para ter acesso ao filme, ao filme da Cíntia e a todos os planos cortados do filme, com som e sem som, para fazer o trabalho de dever de casa até amanhã, às 23h59. Nós vamos receber os materiais até amanhã, às 23h59. Então, agora, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco qual é a ideia, né? Nós colocamos um texto que explica um pouco, apresenta a oficina e os cinco exercícios que estamos propondo. Esses cinco exercícios estão, então, apresentados em um PDF que está disponível na pasta, né? Aqui, e, ao mesmo tempo, tem outra pasta que já traz os exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente está propondo é refilmar a história. Para vocês refilmar a história, só precisam rever o filme e depois abrir, fazer um exercício entre 30 segundos e um minuto, que conte a história dos óculos de vovô com os recursos de hoje, com personagens atuais, no espaço atual, em um tempo muito menor. Aí vocês abrem esse formulário e tem aqui no final, já tem autorização de imagem e tudo mais, e aqui tem para fazer o envio do filme e colocar uma breve sinopsis. Então, cada exercício tem, o segundo exercício é uma proposta de remontar o filme. Como é possível remontar esse filme, né? Colocando os planos em desordem, começando, como dizia alguém, com um plano que está mais para o final e depois ir para uma situação do começo, né? A criança está, por exemplo, a criança está saindo, corre por um lado e sai para o jardim e continua correndo, sai do plano, pode entrar para casa. Ou seja, brincar com as imagens, de modo a que elas contem uma outra história, né? Pela própria montagem, alterando a ordem dos planos e inclusive encurtando os planos. Vocês podem encurtar os planos, porque, como disse aqui o nosso pedido, cada filme tem que ter no mínimo 30 segundos e no máximo um minuto. Então, para que dê esse tempo e até em seis planos, até com seis cortes, vocês vão ter que fazer um pequeno trabalho, né? De ajuste do tempo em função dos planos. Adriana, deixa eu só... Tem uma pergunta aqui. Todos esses exercícios precisam ser filmados? Não. Tem exercícios que são de filmar e tem exercícios que estão de montar com os fragmentos que já estão. Depende do exercício que você escolher. Vocês vão escolher um para fazer. É. Muito bom, Aline. Então, temos assim, o segundo e o terceiro exercício são exercícios de remontar o filme com os planos do próprio filme. Um que tem o mesmo som e outro que a gente silenciou o som, porque vocês, além de montar um filme, têm que sonorizar. O exercício três é o convite a sonorizar o filme. O quarto exercício é sim de filmar, é filmar o plano que não está, o plano onde a criança pinta os óculos do vovô. E vocês dirão, mas e se eu não tiver uma criança em casa? Ou eu não tiver pincel ou tinta preta? Aí eu sugiro vocês se valerem da própria linguagem do cinema. Ou seja, vocês podem filmar, de alguma maneira, essa escena espelhada, filmar a sombra de alguém pintando e não diretamente a pessoa pintando. Então, o cinema tem muitos recursos para ocultar o que quer mostrar. Ou como alguém falou da câmera subjetiva, alguém dizendo, não pinta os óculos do vovô. E aí você, que eu estou indo embora agora. Então, você tem uma tia, por exemplo, que está dando uma bronca na criança por estar pintando os óculos, mas que vai embora. Então, depois, essa tia não se comunicou. Então, de alguma maneira, esse plano que falta é um plano curto também, entre 30 segundos e um minuto. E o quarto e o último exercício é um exercício livre. Ou seja, seria um filme inspirado na criança traquina, mas que não precisa obedecer a nenhuma regra, a nenhum critério, exceto o tempo. Mas fazer um filme de alguma criança traquina, de algum episódio, alguma breve história de uma criança traquina. Voltando para a nossa pasta, eu queria mostrar que, além dos exercícios, nós temos aqui no começo o filme da Cíntia, que pode ser muito inspirador também. E aqui temos dicas de como acessar o material. É um pequeno texto, um documento de Word, que está explicado, mais um passo a passo, como acessar esses arquivos, caso alguém não tenha o hábito de usar o Google Drive. Tem umas dicas para o... Tem um editor de vídeo disponível, gratuito, que é o paisod.com. Um editor que, de fato, não cobra nada, vocês não têm que baixar, não têm que instalar, não têm que criar um perfil. Então, vocês podem usar... Não deixe a marca d'água. Então, é um editor, digamos, mais fácil de usar. Aqui tem dicas para esse uso do editor, também em um texto, em um texto breve. E, por último, tem um documento com vários áudios, com vários links que trazem áudios, áudios gratuitos, porque vocês sabem que não podem usar qualquer áudio. Então, tem o áudio do domínio público, e tem vários sites que disponibilizam legalmente o áudio. Vocês também podem, vocês mesmos, fazer um áudio, uma conversa, um diálogo, um barulho, mas se vocês quiserem usar áudios que já estão disponíveis, esse material aí. Então, assim, a princípio, sobram três minutos, o Pedro ia explicar um pouco do uso do software, do aplicativo, né? Mas, assim, nós estamos deixando também oficina, os óculos do vovô. Era assim, gente? Oficina, os óculos do vovô. Arroba Gmail. Para consulta... Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Diga, Pedro. Oficina, óculos do vovô, sem ois. Ok. Então... Está naquele documento que você abriu, que tem as explicações de briante. Estou aqui para copiá-lo, exatamente, Aline. Eu coloquei já no chat. Já o botou, está no chat. E o endereço do drive também, gente. Botei de novo. Então, cumprindo com o que nos foi solicitado pela equipe de produção, que a gente terminasse pontualmente, fica o e-mail de consulta, fica a pasta de drive com todos os materiais, fica o exercício síncrono do exercício de ver, rever, transver, e a parte assíncrona, nós quatro, e uma equipe maior, se for maior. A consulta fica disponível para orientar qualquer dúvida a partir de agora. Até amanhã, às 23h59, vamos estar recebendo os exercícios. Ok? Muitíssimo obrigada. Obrigados a todos. E um beijo muito grande. Não sei se alguém quer perguntar algo. Gente, obrigada. Obrigada, obrigada a todos. Um prazer. Divirçam-se. Obrigada. 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 Eu vi a Laura, a Olga. Agora que eu estou vendo um monte de gente conhecida, a Dulce. Agradecemos e convidamos também...